Se você tem cabelo comprido e sofre pra usar capacete, calma que eu tenho a solução pra você. Neste vídeo você vai desvendar o meu segredo pra deixar o cabelo bonito, arrumado, mesmo usando capacete. Andar com os cabelos ao vento pode parecer maravilhoso nas fotos ou alguns filmes de Hollywood. Porque olha, na vida real, andar de moto com os cabelos ao vento, embaraça tudo, suja, estraga o cabelo. Quando você vai tirar o capacete, a realidade não tá nada com expectativa. Existem várias formas de você proteger o cabelo na motocicleta. E na minha opinião, quem tem cabelo liso é muito mais fácil, porque basta fazer uma trança, um coque ou até usar balaclava. Pra quem não sabe, a balaclava, ó, esse acessório aqui, também mais conhecido como toca ninja. Então muitas pessoas acabam vestindo a balaclava e colocando o cabelo pra dentro. Então o cabelo fica aqui pra baixo e protege. No meu caso, eu tenho o cabelo cacheado e aí é um pouco mais difícil de lidar. Por quê? Porque se eu for dar uma trança, coque, ficar mexendo muito no cabelo, ele vai desmanchar o cacho e vai ficar um manhaca bem zoado mesmo. Então eu evito de fazer isso. Aliás, o meu cuidado com o cabelo, ele começa antes, em casa, na escolha dos produtos. Eu uso uma técnica chamada no pull, low pull. Se você não sabe o que é isso, joga no Google, tá? Que tá lá, você vai achar. E atualmente estou usando a linha de produtos, né? A linha profissional da Embeleza e VD, chamada DNA do Cacho. Ela é liberada pra essa técnica, gente, sério. É maravilhoso, de verdade. Se vocês olharem no meu Instagram, antes de usar os produtos e depois, vocês vão ver que meu cabelo melhorou muito. Inclusive nos últimos vídeos também vocês conseguem ver a diferença. Eu vou deixar o link aqui na descrição, informação certinha dos produtos pra vocês saberem. E agora, sem mais delongas, eu vou falar do meu segredo, com a técnica que eu uso pra conseguir andar de moto e deixar meu cabelo sempre bonito. Mas ó, não vou dar também de graça assim, né? Você deixa o like que eu conto o meu segredo. Este é o meu segredo. Eu uso uma touca plástica, essas de banho mesmo. É simples e barato e muito prático, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que prefere usar gorro, balaclava, bandana, etc. Por que que eu prefiro usar uma touca plástica? Bem, eu vou falar. Eu geralmente saio com o cabelo úmido, eu não uso secador. Então eu acabo secando ele naturalmente. Eu finalizo tudo certinho, seco com a toalha e depois eu saio com o cabelo úmido, digamos assim. E você sabe que não dá pra usar cabelo úmido com capacete. Inclusive até quando sai da academia, sempre na correria pra lá e pra cá. Então saiu da academia, coloca a touquinha plástica e protege. E isso evita que junte fungos, que estrague. Inclusive, eu não tenho problema de suar na cabeça. Mas pra quem transpira muito, essa técnica da touca, mesmo que seja homem com cabelo curto, é muito legal porque vai ajudar que não passe o suor pra forração do capacete. Isso vai garantir higiene e vai durar também muito mais tempo. Outra touca que eu uso bastante, mas aí com cabelo seco, é essa daqui, ó. Ela é de tecidinho, então quebra um super galho pra mim. E aí, gente, que vem o pulo do gato, né? Aí que vem o segredo da mandinha. Eu tenho cabelo cacheado, eu gosto de volume, acho que fica legal. E até porque, se eu colocar o meu capacete, vai amassar meu cabelo. Vai ficar aquela coisa, né? Mirradinha. Então, vem o segredo da mandinha pra você que tem cabelo cacheado, aí fica com o cabelo bonitão, volumoso. Então, geralmente, eu coloco ele pra cima. Então, eu falo pro cabelo, ó, cabelo, tá ouvindo o cabelo? Eu quero que você fique pra cima. Geralmente, ele escuta, tá? Eu só coloco ele pra cima, tá? Mas, assim, não adianta você colocar todo, se você tem bastante cabelo, não adianta você colocar ele todo aqui em cima também, porque aí vai fazer um volume. Quando você colocar o capacete, isso vai te machucar, tá? O que, geralmente, eu faço, eu coloco assim. Deixa eu colocar aqui com vocês também. Aí, ó. Ó, eu coloco aqui, ó, aqui pra trás. Tá vendo que fica um coquezinho? O importante, gente, que o cabelo, ele fique todo pra dentro. Mesmo que fique aqui, ó, um coquezinho, eu não tô amassando ele, tá? Então, eu não tô, tipo, desmanchando os cachos, eu só acomodei na toca. E mesmo que fique pra fora do capacete, é importante que o cabelo não saia, porque, se não, vai bagunça tudo. E aí, acaba ficando assim, ó, tá vendo? Não tem problema pra aparecer aqui atrás, o importante mesmo é você prender o cabelo. Agora, eu vou te dar a técnica 2.0 da Mandinha, pra você não chegar pasteleira nos lugares. Que é, basicamente, ó, você tirar o capacete e a toquinha junto. Então, você vem, ó, pronto aí, ó. Ninguém precisa saber que você estava usando uma toquinha aí de fritar pastel. Ó, mas na boa, ó, de verdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém pagou sua moto, ninguém comprou seu capacete, ninguém pagou seus boletos. Então, se o pessoal te chamar de pasteleira, lasque-se. Eu também, eu me zoa, me chamo de pasteleira. O que é importante, gente? É chegar bonita nos lugares. Não, sério, eu vou em muito evento, tô sempre em evento de lançamento de moto. Então, tira e põe o capacete toda hora. Tem que gravar, tem que fazer fotos. Eu preciso estar bem na câmera. E eu não tenho uma cabeleleira na minha bolsa ali pra retocar o meu cabelo. Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas, hidratração e unhas. Então, o que eu preciso fazer? Estar sempre impecável ou apresentável minimamente possível pra conseguir gravar pra vocês, pra conseguir fazer fotos. Então, essa técnica da toquinha me salva. Gostou da dica? Já manda esse vídeo pra todas as mulheres motociclistas que você conhece. Também as garupas. Que eu tenho certeza que essa dica vai ajudar aí a mulherada. E também os homens que tem o cabelo comprido. A saber lidar aí com o capacete. Lembrando que eu tenho cupom de desconto nos capacetes da Pius. Então, você pode comprar qualquer um desses capacetes com desconto. O link tá na descrição. Esse daqui, ó. Muito bonitinho. É um modelo Clique. Tem outras cores. Eu adoro ele. Então, todos os modelos você pode comprar com desconto. O link tá aqui na descrição usando o cupom AMANDA10. Assim como essa camiseta aqui maravilhosa da Motolovers. Tem outras estampas. Dá uma olhadinha no site motolovers.com.br. Eu consegui cupom de desconto também pra você. Vai no link que tá aqui na descrição. Que você garante tanto desconto pros capacetes como para a camiseta. Então, é isso. Não esquece de deixar o like. Compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Grupos de WhatsApp. De Facebook. Tem vários vídeos aqui pra você. Tenho certeza que vai gostar. Até a próxima. Moto B. Tchau. Tchau, tchau.